O que é a Unidade? O veículo de escolta destruído. Listo. Mas que porra você quer comigo? Vai me matar ou o que? Isso é com você. Tá disposto a levar uma mensagem pro cartel pra mim? Amigos sicários. Pelo jeito ele não era tão durão quanto pensava. Vamos tirar essa máscara e conseguir a foto pra Bowman. Vamos ver quem realmente você é. Peraí. Ignacio Pérez Cervantes. Também conhecido como La Plaga. A peste. Chefe da segurança do Santa Blanca. Irmão mais novo do El Muro. El Muro treinou ele bem. Pagou uns caras do grupo de forças especiais Bodark da Rússia pra ensiná-lo táticas de combate. Enviou ele pra aprender técnicas de assassinato com esquadrões de El Salvador e Honduras. Aparentemente ele foi um bom aluno. Sua matéria favorita? Cortar o rosto das pessoas e mostrar pra elas. No passado os criminosos costumavam se esconder e os mocinhos tentavam encontrá-los. Mas La Plaga faz tudo o que pode pra ser visto. O cara é um fenômeno das redes sociais. Ele paga narcocorridos pra escreverem sobre ele. Ele tem sua própria equipe de filmagem. Esse Paulo Coutinho até canal no YouTube. La Plaga é uma campanha de recrutamento ambulante. Os jovens veem o que ele tem e passam a querer também. Os caras querem se unir a ele, as meninas querem casar com ele. Até que seria divertido conhecer o cara que passa três horas do dia enviando fotos do Pinto. Só que essa parte dos seus posts não é feita de mensagens pros seus seguidores. Mas para os seus inimigos. Só há uma maneira de impedir que a peste se espalhe. Você tira ela da sociedade e assiste a sua morte. La Plaga vai fugir do país com seu irmão mais velho. Não podemos deixar isso acontecer. Acabe com La Plaga antes que ele fuja. Ok. Beleza, pessoal. Eu sou o William Ruff. Hoje vamos voltar a jogar Gursery com Wildlands. Vamos continuar com nossa série fazendo a campanha no modo Ghost. Em stealth, sem HUD, jogando de forma tática. Enfim, vocês já sabem como é que funciona aqui. Não esquece de deixar o like aí para ajudar na divulgação do vídeo. E se for novo por aqui já se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos. Beleza? Então, como a gente viu nos últimos episódios aí, nós acabamos com todos os buchons da operação de segurança do cartel. É o suênio. Acredita boa parte desse desmoronamento da operação. A La Plaga, que é uma liderança fraca, segundo ele. O cara só quer saber de redes sociais e tal. É o suênio que é a cabeça do La Plaga. E deu essa missão ao próprio irmão dele, que é o El Muro, vocês já sabem. Mas, El Muro decidiu trair a vontade do chefe, ou do El Hefe, e fugir com seu irmão, né? A nossa missão aqui é, logicamente, eliminar a La Plaga antes que ele escape, beleza? Vamos lá. Apertem os cintos. Apertem os cintos. Nossa, mas que porcaria de carro que eu peguei, hein? Apertem os cintos. Apertem os cintos. Beleza. A casa do La Plaga é logo aqui. Vambora. 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 Ok, vamos lá. Vamos lá. Peguei outro alvo. Show de bola. Tudo limpo. Aqui é a casa dele. La Plaga tá fugindo. Matamos ele agora pra não termos que o matar depois. Vão rápido, mas não se precipitem. Aos X na área. Fiquem atentos. Narco como uma porra de minigun. Ali, dentro da hacienda. Veja um segundo alvo. Aquele carro tem alarme. Peguei o terceiro alvo. Beleza. Respirem fundo. Mais um vindo ali. Vamos prosseguir porque ainda tem muitos soldados por aqui. Nossa, que área horrível. Opa, opa, opa. Porra, brother. Peço uma hora pra você ter vindo pra cá, hein. Toma. Volte daí. Eles vão ver você. Ixi, tem uma bugada aqui. Quietinho aí, rapaz. Essa foi por pouco. Ok, tudo limpo. Vamos dar uma dronada aqui. Beleza, a gente pode voltar por aqui mesmo e já partir pra parte final ali pra poder pegar o La Plaga. Mas, ainda tem inimigos lá dentro. Vamos com calma. Opa, olha quem tá chegando aqui. Um atirador. Mais um. Certo. Certo. Só dar uma olhada aqui porque eu não tenho certeza da posição do último patrulheiro. Olha ele aqui. Os patrulheiros são perigosíssimos, tem que ficar ligado. Beleza. Bem, tem esse inimigo aqui, não tenho certeza se ele tá só, se ele tá em cobertura, acho que não. Vai morrer. Vai morrer. Beleza, tudo limpo. Vamos avançar. Vamos ficar esperto aqui, que que essa é a área mais tensa dessa missão. Beleza, limpo. Vamos ver como reagem a uma granada de distração. Beleza, essa é a parte mais escrota dessa missão aqui, porque quando eu entro logo aqui, o La Plaga já começa a fugir, então... Eu tô tentando abater pelo menos um deles, sem ser detectado, né, pra poder não tomar tiros, né, basicamente isso. E quando eu passo correndo ali... Protejam a área, Ghosts. É, vamos lá. Avistei La Plaga, vamos acabar com ele. Bora, 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 bora. Tem um código deles. Tenente em fuga. Tudo limpo aqui. Ah, esses otários são muito desleixados. La Plaga abatido, repito, Praga tá morto. É só uma questão de tempo até que El Muro descubra que seu irmãozinho se foi. Tomara que a gente possa dar notícia pessoalmente. Aí sim. Mensagem recebida, Companhia Delta. El Muro ia tentar me matar. Assim como eu ia matá-lo. Preto é de vingança. Branco é de segurança. Dourado é de sucesso. Agora eu pergunto. Como pode um santo conceder orações contraditórias a dois homens diferentes? Sei por experiência que deuses sempre ficam do lado do homem que tem mais dinheiro. Mais homens. E mais poder. Eu tinha perdido o homem que sempre pude confiar. Meu irmão, quantos homens seriam mais fiéis a ele do que a mim? Quanto poder ele tomaria? Isso seria o suficiente pra ele me tirar de cena? Mas eu sempre teria uma vantagem. Eu cresci com o cara. Sabia como sua mente funcionava. Sabia qual seria a sua próxima jogada antes dele. Eu só tinha que ter paciência. Então é isso pessoal. Com a morte do La Plaga, a tensão entre El Muro e El Suenho vai aumentar ainda mais. El Muro ainda tem os seus soldados fiéis, mas El Suenho tem todo o cartel a seu favor. E vai mandar seus sicários aí Pra poder eliminar o chefe de segurança Beleza? Mas isso no próximo episódio Valeu, falou e Até a próxima 1, 2 1, 2, 3, 4